Cada vez que chega no bairro, toda a gente fica a comentar Ouço, 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 mas não sei de quem estou a falar Foi aí, eu, foi aí, eu E é curioso pra saber quem é Foi aí, eu, foi aí, eu Cuide os meus olhos pra saber quem é E porque é curioso, mas nunca pensei Quando o meu te vi, vai Acorda-me ou a bela cara E se toca pelo que sou e essa tua cara Olha, tu não é só, mas não é porque é Tu é linda Olha, tu é linda Olha, tu é linda Se é linda Olha, tu é linda Olha, tu é linda Se é linda Olha, tu é linda Olha, tu é linda Eu sou a linda Teus olhos no meu Ai meu Deus, sou nosso encantador Os lábios tornei-nos por som do amor Valeu a pena, esperarei Pois só você mesmo me alhearei Para me notizarei Me ia se enganar Você tem que trocar Mas eu não quero saber qual é Eu estou nem capaz de dizer Esse espírito é muito positivo Isso é qualquer homem ativo Você tem que trocar 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 Boa, 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 bonita Boa, 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 Uuuhh... O eres uma linda. Uuuhh... O was another linda. Uuuhh... O was another linda. Uuuhh... Tornando a vida. O was another linda. Tornando a vida.